Olá, boa terça-feira a todos. Hoje a gente acompanha na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a discussão sobre a PEC que permite a prisão após decisão em segunda instância. Inclusive o relatório sobre essa PEC pode ser votado na reunião que começa logo mais. Ainda na Câmara a gente tem também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai se reunir com o presidente da casa, Rodrigo Maia, e líderes partidários para tratar daquele pacote de medidas encaminhado pelo governo ao Congresso na semana passada e que, entre outras coisas, trata de pacto federativo e emergência fiscal. Ainda no Congresso Nacional a gente tem os parlamentares que vão se reunir em sessão para promulgar a reforma da Previdência. À tarde a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro, que participa no Palácio do Planalto, da cerimônia de lançamento do programa Previne Brasil e os preparativos para o BRICS, a reunião de cúpula desse bloco que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião mesmo só começa amanhã, mas hoje já tem autoridade chegando aqui em Brasília. Essas e outras notícias e informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na DC na Rede. Bom dia, gente!